O seu filho viveu o poder, que passa por cima sem se importar com você o presídio Lotado já não cabe mais ninguém nos raios em cima da podridão Sistema, mercenário, sangue não se realiza Poder, matando vida, controle de população Criação de homicidas, um compasso Seduz, peça o pai, chama a luz do meu caminho É guiado por CH e um homem chamado Jesus O seu filho viveu o poder, que passa por cima sem se importar com você o presídio Lotado já não cabe mais ninguém nos raios em cima da podridão Sistema, mercenário, sangue não se realiza Poder, matando vida, controle de população Criação de homicidas, um compasso Seduz, peça o pai, chama a luz do meu caminho É guiado por CH e um homem chamado Jesus O seu filho viveu o poder, que passa por cima sem se importar com você o presídio Lotado já não cabe mais ninguém nos raios em cima da podridão Sistema, mercenário, sangue não se realiza Poder, matando vida, controle de população Criação de homicidas, um compasso Seduz, peça o pai